A Associação Santa Mariense Guerreiros Thai traz mais uma vez para o coração do Rio Grande, o combate. Evento que já é um dos maiores shows de MMA e Muay Thai do interior do estado. A diferença já de saída é a qualidade das lutas. No ano passado era tudo luta casada, teve grandes lutas também, com o card principal. Mas esse ano está previsto 14 lutas, apenas 3 amadoras, todas elas profissionais, contando com 3 GPs. Um GP de MMA profissional, onde estará um desafiante de Santa Maria, que é o Leandro Martins, faixa preta de Gil Grito, e Jonas Bueno com o card. Ele é um desse GP. Jonas Bueno hoje é considerado o melhor lutador de MMA do Rio Grande do Sul. Junto com Joelza Coelho à frente da Associação Guerreiros Thai desde 2010, Carlos Garda, de 37 anos, grau preto segundo nível de Muay Thai asiático e faixa preta segundo dan de kickboxing esse asiático-japonês faz da associação uma escola que luta pelo esporte da cidade. A AGT é composta pela diretoria, mas é eu e a Joelza que temos a mão da frente. Eu sou da Joelza Coelho, que é o meu braço direito, que é onde tem todos os projetos, todas as coisas. Mas hoje nós temos em Santa Maria cinco pontos da cidade, temos em São Gabriel, temos em em São Pedro também, né cara, dá um belo trabalho em São Pedro também, o professor Cleito, o professor Lídio de São Gabriel, um baita trabalho, e os guris de Bagé também, a equipe estilo lá que nos representa. Primeiramente começou em 2010, né Joel, sempre visando ser uma escola, desde o princípio nosso clínico, o que a gente queria? Aprender o verdadeiro Muay Thai. Eu pensei que foi aí. E fundei em 2010 a Real Style e a partir daí comecei a procurar grandes mestres pelo país, até que cheguei ao mestre Carlos Silva, onde foi a minha base, onde construí a minha base, onde eu aprendi o verdadeiro Muay Thai. Nesse ano, o combate será realizado no dia 13 de outubro, no ginásio do Corinthians, com um total de doze lutas. Serão dois GPs profissionais de MMA e também de Muay Thai, e mais três lutas, sendo uma delas entre mulheres. Para todos que curtem o MMA e Muay Thai, que compareçam ao ginásio do Corinthians dia 13 de outubro, e vai ser um espetáculo de luz, som, espetáculo das lutas, então tem as meninas desfilando, então vai ser completo, vai ser o maior evento de todos os campos. Os guerreiros Thai treinam diariamente e no combate terão apresentantes, sendo um deles Márcio Nogueira, de 32 anos, que compete no MMA Desportivo. Estou bem treinado, então o que eu espero é vencer, que é o vídeo do Dr. Farma, mas a minha expectativa é vitória, e representar muito bem a cidade. A gente está precisando de dedos no esporte aqui em Santa Maria. Estou treinando Muay Thai, mas eu treino grappling e luta olímpica. Estou bem preparado para trabalhar nos três terrenos da MMA, ou seja, luta em pé, quedas e submissos. Bate de chão. Além de Márcio, outros três atletas também merecem destaque. Wagner Dornelis, de 22 anos, Amaral Prats, também de 22, e o jovem Matheus Bergheim, de apenas 14. Todos vão disputar lutas amadoras, mas a preparação é de profissional. O treino faz treino duro. Quero fazer uma luta que tem pra fazer. Vamos ver, vamos melhor aí. Vamos ver como vai dar. Estou treinando há um ano no Muay Thai. Comecei só no Muay Thai mesmo. Nunca fiz outra área. Estou treinando um treino por um dia, agora. Duas, três horas por dia. Estou muito forte. Estou? Estou qu Rachael. Estou muitoiens? Des 있다. Fih states. Estou com Márcio, Youtube... Legenda Adriana Zanotto